Um beijo no coração e se Deus quiser vamos fazer uma live especial e eu e Alva do Mundo vai mostrar pra vocês que apesar de todas as coisas ruins que acontecem na vida, a gente tem jeito de ser se colocar pra cima através da amizade, através de Deus Um beijo no coração de vocês e vou cantar um negocinho pra vocês ficarem sabendo Eu fui lá no ver o peso Para dar uma voltinha Tomar um banho de ervas com dona Colón e cheirosinha Chega-te a mim Pega não me amarga Chora logo nos meus pés Acaba com essa vida amarga Se você tá fraco Se sente do som Dome um carro do Deturo Que é o Viagra do Marajó Dome um carro do Deturo Que é o Viagra do Marajó E tem margem boa na live você não tem E tem margem boa na live você não tem